Pensa comigo uma coisa, ao invés de você colocar uma película porcaria no seu celular, é muito melhor você colocar uma película muito mais resistente e muito mais fácil de instalar. Dá uma olhada como é a instalação dessa película Ultra Glass da G-Shield. É só você encaixar o molde no celular, passa o dedo no local indicado e depois de esperar 30 segundos é só remover o adesivo de instalação. Aí você retira o molde e ó, tá feita a instalação e é só tirar o adesivo frontal. E essa aqui é a Ultra Glass instalada. Quando eu falo de resistência, eu tô falando do seguinte, essa é a 3D. Olha o que acontece se eu tentar fazer isso aqui com ela. Fui só tentar dobrar. E se eu tentar fazer o mesmo com a Ultra Glass? Ó, vou acabar de tirar ela aqui, aquela que eu acabei de instalar. Ó, se eu tentar fazer o mesmo. Ó, ó. Isso daqui é resistência de verdade, não essas porcarias de 3D.